Gente, vamos seguir aqui, já são quase 400 horas, presta atenção nisso, de buscas por Lázaro Barbosa, 16 dias de operação lá na região de Cocalzinho, Wagner Relâmpago, tem novidades lá pra gente. Wagner, como é que estão as coisas por aí? Glaucia Guimarães, boa tarde pra você, boa tarde aos nossos amigos do Jornal Local. Glaucia, por enquanto tudo parado, a polícia resolveu desde sábado que o secretário de segurança não se manifesta. Os policiais estão saindo daqui, cada um em uma direção, temos pontos de bloqueio da Polícia Rodoviária Federal, eles continuam com esse ponto de bloqueio, nós estivemos, eu e o cinegrafista Eduardo Sena, nós estivemos no mato aqui e encontramos o pessoal dos policiais penais que estão visitando todas as chácaras, todas as fazendas, procurando ver se encontram Lázaro, até porque os policiais penais do DF foram os policiais que confrontaram Lázaro, foram aqueles policiais que pegaram aqueles três reféns que estavam dentro da água, inclusive o policial estava me contando que o Lázaro colocou essas pessoas deitadas, essas pessoas ficaram deitadas e ele ficou num mato escondido esperando que os policiais fossem socorrer essa pessoa, aquele pessoal, pra ele poder atirar. E ele teria dito pra uma das senhoras, falou, ó, eu não erro tiro, meu tiro é certeiro. Ele realmente, ele conseguiu nesse dia acertar a boca de um policial, de um policial do serviço velado da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os policiais aqui estão na expectativa de que Lázaro dê notícias hoje, porque desde anteontem ele não aparece, não tem notícia de onde o Lázaro possa estar. As pessoas aqui na localidade, os comerciantes, estão doidos para que isso acabe, porque a movimentação aqui de pessoas é muito em razão do turismo. Tem cachoeiras aqui perto, tem um lugar que são várias cachoeiras, tem grutas que o pessoal visita e ninguém tá vindo pra cá com medo. Os próprios fazendeiros não estão vindo porque tem medo de ir pra fazenda e acabarem aí sendo abordados por esse criminoso, por esse criminoso que nós já vimos. É extremamente violento e muito covarde, Glaucia. Ok, Wagner, obrigada pelas informações, viu? Qualquer coisa chama a gente aqui no estúdio. Boa tarde, bom trabalho pra você aí, olha...